E assumir, eu acho engraçado que o pessoal põe no Facebook assim, ó, em relacionamento sério com fulano de tal. Parece que ele põe pra lembrar, né? Porque quando você faz muito biscoitagem, o pessoal põe um olho muito grande em cima, cuida muito. Então sempre tem aquela coisa meio, sabe? Não é como ir quieto, eu dou em silêncio, entendeu? Porque assim, quando você não faz muito ao E, o pessoal não tem tempo de ficar biscoitando, porque é muito complicado você expor as pessoas pra uma vida que elas não estão acostumadas a ter. Sim. Entendeu? Eu não posso julgar as pessoas nesse seu baú, ainda mais no dia que tem internet, porque tem tempo que você pegava à vontade e ninguém ficava nem sabendo. Hoje o pessoal fotografa, eu tava numa balada LGBT, por exemplo, no Treche 80, no Gambiarra. Foi eu beijar um cara na pista, abriu a pista, parece que eu tava transando no meio da pista, e o povo fotografando. Fotografando. O pessoal se chupa na boate e não acontece nada. Você dá um beijo e alguém, ah, aqui é o bairro, tá canado. Então tem isso.